Olá meninas, hoje mais um review de base. A base de hoje é essa base aqui da Paiô. Prissier, base cremosa de entidade, fator de proteção solar 25, óleo free, hidratante, ativo nanotecnológico. Vamos ver. Eu ainda não testei, eu só passei um pouquinho no dorso da mão, mas eu deixei aqui para testar junto com vocês. Na caixinha está escrito assim, 80% notaram melhora na hidratação da pele, 80% notaram diminuição das rugas de expressão, 70% notaram melhora na firmeza da pele e 65% notaram melhora na maciez da pele. Vamos ver aqui mais o que tem de interessante escrito aqui. Proporciona uma cobertura suave, veludada e de efeito natural. Suaviza linhas finas e rugas, contribuindo para uma pele de aparência mais jovem. Vamos ver, né? Vamos abrir. Ó. Uma bisnaguinha. Essa cor é a Naturelli. Não sei se vai dar certo para mim, essa base é da Jaque. Beijo, Jaque. Obrigada por emprestá-la. Então, não sei se vai dar certo. Oremos. Ó. Abri aqui a leitela de bisnaguinha. Vem 30 gramas. Não precisa derrubar tudo, né? E o meu rosto está limpo, tonificado e hidratado. E eu vou aplicá-la com as mãos. As minhas mãos estão limpas. Então, vamos lá. Vou testar um pouquinho. Nossa. Isso, a base é muito fedida. De verdade mesmo. Quando a Jaque me mostrou a primeira vez, ela me falou, nossa, Polly, olha que base fedida. E eu cheirei realmente muito fedida. Depois, a primeira coisa que eu fiz foi ver se ela não estava vencida na embalagem. Ela não estava. Eu fiz em 2015. Então, ela é fedida mesmo. Eu não sei explicar que cheiro que é esse. Mas é um cheiro ruim. Cheiro de protetor solar vencido. Alguma coisa assim. Então, vamos lá. A textura é essa aqui. Ela até que é firminha, olha. Uma das mais líquidas, não. E... Ah, é. Vamos mostrar o rosto como está, né? Para vocês poderem comparar. Então, eu vou aplicar só em metade do rosto. Para vocês poderem comparar. Ó, ela é bem tranquila de espalhar. E a cobertura dela é bem levinha. Vamos olhar o espelho de aumento. Ela é muito invisível, gente. Muito mesmo. Nível BB Cream de invisibilidade. É porque também ela é bem fininha, então. Bem levinha. Terminou de aplicar no resto do rosto. Uma coisa que eu reparei que já tenho uma crítica a fazer. Foi que a segunda vez que eu fui apertar a bisnaga para colocar o produto na mão. A hora que eu apertei mesmo de levinho, como essa abertura aqui é meio grande, essa aqui, ó. Sai o produto demais. Então, pai, ó. Faz um bico dosaduro. Traz um pouquinho menos de base. Que vai ser melhor para não ter desperdício. Ou se vocês forem comprar, tomei cuidado. Eu vou terminar de espalhar essa base aqui. Para não desperdiçar. Pronto. Terminei de espalhar. E aí, o que vocês acharam? Eu achei ela bem levinha. Mesmo passando mais uma camada, ela é bem leve. E ela é uma base de cobertura luminosa. Eu não sei se vocês estão percebendo. E eu acho base de cobertura luminosa linda. Ela tem um acabamento muito bonito. Muito bonito mesmo. E ela é bem visível. Mesmo que eu dei uma segunda camada, não dá para perceber que tem base na minha pele. Eu vou apagar a luz para a gente ver, né? É. Olha, eu curti. Não ficou reboco. Ela ficou com uma luminosidade bonita. Mas não está reboco. Eu estou colocando a mão assim, para ver se ela está secando, tá, gente? Porque ela está meio perentinha ainda. E eu quero saber se ela vai terminar de secar. Senão eu vou precisar finalizar com um pouquinho de pó. Porque ela está meio úmida e eu não gosto de base. Assim, eu prefiro base que fica sequinha. Então, vamos lá. Eu vou terminar a maquiagem enquanto ela termina de eu sentar. E já volto para mostrar como ficou para vocês. Maquiagem terminada. Bem light. Que eu vou passar o dia assim. E a base secou um pouquinho. Ela não está mais peguenta. Não está assim... Esturricada. Sabe aquela seca? Opa, está me perigo aqui. Não está aquela seca completamente que repuxa a pele. Mesmo com aquela função hidratante. Eu não vou passar pó por cima. Eu acho que não tem necessidade. Achei o acabamento dela muito bonito. Essa cintilância. Eu adoro base. Luminosa. E ela tem um acabamento muito bonito. A cobertura é bem levinha. Então, vamos lá, né? O cheiro, gente. Na minha mão, eu ainda estou sentindo ele bem leve. Mas o rosto não está me incomodando por enquanto. Eu não sei se ao longo do dia ele vai me incomodar. Mas ele não sumiu completamente. Agora são... Onze... Oh, meu Deus. Acabou. Onze e três. Eu vou ficar um tempinho com ela. E vou mostrando para vocês como ela se comporta ao longo do dia. Para a gente avaliá-la junto. Bom. Agora são... Uma e oito. E a base está assim. A minha zona até está bem oleosa já. Inclusive, a lateral do nariz... Olha. Está bem... Bem oleosa mesmo. Essa base, ela não promete controle de óleo, tá? Ela é uma base hidratante. Muitos de vocês vão falar assim... Ah, mas como você queria que tivesse um controle de óleo, sendo que essa base é uma base hidratante? Parará. Eu quero só lembrar para vocês que hidratação é água e não é óleo. E ela é uma base livre de óleo. Está escrito na embalagem. Então, a gente espera que ela não controle, mas também que não fique mais cebola do que a pele de Jai. Num aspecto geral, eu achei que ela quase não perdeu cobertura nessas duas horas. Mas a pele está bem oleosa. E teve três coisas que me incomodaram nessas duas horas de uso, por enquanto. A primeira coisa, a base, você consegue sentir ela na sua pele. É como se tivesse alguma coisa te incomodando. Então, eu não gostei dessa sensação de sentir que eu estou com base, mesmo sem olhar. O acabamento dela é super bonito. Mas eu sinto que tem alguma coisa na minha pele. Eu sinto que tem alguma coisa me incomodando. Assim, como se... Sei lá, se eu tivesse passado alguma máscara de tratamento, sabe? Quando você fica e depois você lava. Eu estou sentindo ela na minha pele. Segunda coisa, essa base transfere bastante. Então, quando você coloca o papel assim e tira para fazer... Sei lá, quer tirar um pouquinho do óleo, alguma coisa desse gênero. Ela transfere bastante. Então, capacete pode esquecer, porque ela vai tirar toda a lateral aqui. Porque a base que transfere sai muito fácil. Não é uma base legal também para noivas. Nem para quem for cumprimentar muita gente em festas. Por exemplo, mães de crianças em aniversário de um ano. Aniversariantes, formandas. Porque vai cumprimentar as pessoas e vai acabar perdendo a cobertura nas laterais. Vai sair, vai para o espaço. E a terceira coisa que está me incomodando é o cheiro. O cheiro não saiu da pele. Ele está um pouco mais suave, mas ele ainda está aqui. Eu estou sentindo ele. Ele está me incomodando. Não chega da dor de cabeça, nada disso. Mas eu estou sentindo o cheiro e não é muito legal. Mas a base ainda está aqui. A cobertura ainda está digna. Apesar da pele estar oleosa. O que a minha pele é normalmente oleosa. Então, vamos continuar usando para ver como ela se comporta com mais algumas horas de uso. E já já eu volto. Bom, agora são R$ 5,38. E a base foi literalmente para o espaço. Ela está muito oleosa. Eu diria que teria 10% da cobertura da base aqui. Olha lá ainda. Minhas manchinhas já estão aparecendo. Os vermelhos, tudo. Então, o corretivo foi para o espaço junto. Então, o que eu tenho para dizer dessa base? Eu não gostei dela. Eu não sei se para pessoas que têm a pele madura, já bem seca e que não precisam de muita cobertura e nem se incomodem com o cheiro dela, ela daria certo. Eu acredito que sim, mas vendo esses parâmetros. Para mim, não deu certo. Não é uma base indicada para o meu tipo de pele. Também, né? Tem isso. E vamos ver aqui. Aqui, ó, tem o preço dela. Vocês conseguem enxergar? Então, eu não sei se é uma base que valeria a pena pagar R$ 35,00 uma base dessa. Não curti, gente. De verdade. Achei assim, o acabamento dela é muito bonito. Ela é bem visível. A cintilância dela é uma cintilância muito bonita de pele mesmo. Então, para quem tem pele madura, ela vai ficar legal. Porque ela vai devolver aquele vício natural da pele. Mas, para mim, não rolou. Não deu muito certo. Se mais alguém testou essa base ou quiser testar, deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou querer saber de vocês também, outros tipos de pele. Porque, às vezes, uma base que dá certo para mim, pode ser que não não é certo para você. Porque cada pessoa tem um tipo de pele. E a base é a gente tem que achar uma que se adapta para o nosso tipo de pele mesmo. Não tem jeito. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do review. Quem gostou, dá um joinha para mim. Se inscreve aqui no meu canal. Deixem aqui sugestões para fazer review de coisas também. Vou adorar ver a sugestão de vocês. E é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho